bom dia pessoal boa tarde ou boa noite quando você tiver nesse vídeo aí ó pessoal um sítio aqui muito bom para vender uma itália de terra pessoal e água é assim ó água mineral olha aí ó hoje de inverno e verão pessoal tô no inverno aí água doce doce mãe água doce isso aí pessoal é nascente a gente tá no meio de novembro tá assim ó reina não sei se pode ver isso aí é de inverno e verão pessoal e é assim cima da terra se você avaí um método é água a água voltada aqui ó muito bom fica aqui o agasada e machados é uma itália toda na banana é que bastante pede jaeira também e o menino tá vendendo por 30 mil pessoal ele tava vindo por 30 mil 30 mil é o preço ele vende ele não tá pedindo ele tá vendendo por 30 ele já tá pedindo o preço ele vender o menor preço é 30 mil olha aqui ó água doce água doce água doce aí água correndo aí para vocês verem aí ó essa parte do sítio aí ó não vocês podem ver deixa eu pegar e para mostrar para vocês o sítio aí pessoal vou pegar o equipamento para gravação muito bom sítio aí é muito bom aí dá para você plantar terra produtiva pessoal aí ó terra é produtiva acha banana aí ó todo na banana todo na banana deixa eu pegar e para mostrar para vocês aí dá para você plantar e você quiser plantar eu sei a planta todo na banana aí ó vou mostrar o sítio para vocês o passo a passo aí a mostrar os pés de jaeira também e pessoal tá se perdendo esse tempo a banana tá se perdendo muita gente não é apital da banana né machado é todo na banana vou mostrar os pés de jaeira para vocês verem aí bastante pés de jaeira a gente vai interessado pessoal se você ligar eu vou deixar no meio da inscrição de vídeo aí tem uma nascente aí no sítio e deixa eu continuar aí para mostrar para vocês verem aí o sítio né a da acha banana aí ó a acha da banana olha aí pessoal e tem ainda para mostrar para vocês não tá para lá na frente olha aí a gente acha aqui ó vocês podem ver vou mostrar os pés de jaeira aí para vocês verem olha aí pessoal pés de jaeira montado já a nova eles estão começando agora pessoal a safra já está começando agora bastante já a mesma aí esse ano vai ser um ano bom de jaeira tem vários pés desses pessoal vou mostrar para vocês vários pés de jaeira e lembrando pessoal o sítio é todo na banana é uma itália toda na banana aí ó toda apertada na banana vou mostrar para vocês aí o sítio aí para vocês verem toda banana toda assim ó banana aí saindo desse pé de jaeira aí pessoal vou pegar esse aqui para vocês verem tem vários pés de jaeira pessoal vários pés de jaeira é um pé de banana maçã vou mostrar para vocês aqui ó pés de banana maçã tá bom também de ser cuida né essa é a banana maçã e tem banana maçã deixa eu mostrar o pé de jaeira para vocês verem aí ó o outro olha pessoal mas tá aí ó esse ano vai ser bando de safra não é tá começando agora pessoal a safra da jaca né tá começando agora e tem vários pés de jaeira desse aqui ó tem esse outro aqui na frente ó aí na frente tá aí tem um pé de a joelho tem mais pés de jaeira para cima vou mostrar para vocês aí ó mas pés de jaeira aí eu vou mostrar para vocês é um sítio bom aí toda na banana né e aí de sete de sete a oito am pessoal passada de machado de sete a oito am viu passada de machados pernambu a pital da banana né não sei sabe aí deixa eu pegar o outro pé de jaeira para vocês verem aí ó mostrar para vocês achas da banana aí aí pessoal tem outro pé de jaeira tem vários pés de jaeira pessoal começando a safra já vários tem vários pés desse aqui ó começando a safra já agora vou mostrar para vocês mais alguns tem aí tem mais alguns pés aí em cima é tudo no bananal assim vim é assim pessoal bananal ó a mãe tá recolhendo uns os pés de jaeira aqui ó e tá sendo tirado aí ó acho que já foi tirado aqui ó da banana vou mostrar para vocês aí aí tirando a chá banana eu vou deixar o contato aí pessoal na descrição do vídeo né se tiver interessado aí é só você ligar para negociar o ele aí ó aí tá o proprietário do sítio aí vai real acha aí ó tenta derrubar eu acho vocês virem esta banana aí ó e dá um corte aqui no pé eu não trouxe a foice não pessoal esse eu trazer a foice para vocês tira a foice né você tira a foice é a pital da banana hum esse toda banana pode ser seu aí ó por 30 mil reais é o preço ele tá vendendo todo na banana pessoal água à vontade aí ó o amigo se virem aí eu vou deixar o contato aí aí pessoal na descrição do vídeo aqui ó tem bastante pé de jaeira pessoal bastante pé de jaeira e outro acha aí bom aí na frente aí ó vai para lá para derrubar e outro aqui ó na frente eu acho bom ali no ponto que tem um medo esse acha aí ó tem vários acho pessoal esse aqui ó que eu acho que tá de vez né acho que de vez aí ó posso ver aí ó deixa eu derrubar esse outro acha aí ó deixa ele tá bem de vez aí ó e tal a sabana aí ó e dá um corte aí ó e puxar para ele foi trazer a foice e se você trazer a foice aí é um e aí o banano aí toda assim pessoal banano não falta não é que eu não acho chegou no outro aqui vocês podem ver aqui ó e eu não chego no outro eu não chego no outro você passou um pouco o aí de banana o rodinho o aí de banana aí e barato bom e barato e a água tem uma vontade É, né, deixa eu ir E aí, pra gente ver, achar a banana aí, ó Todo na banana Aí você vende por 30 mil esse cito, né 30 mil, pessoal, ele tá aprendendo Precisa aí vender, viu Ele tá precisando do Diego, pessoal Ele tá precisando aí do Diego Ele não vendia, não É onde ele sobrevive Desse cito aqui, ó 30 mil reais aí, ó Bom, cito bom, pessoal Cito bom na medida, viu Aí, e tem, e banana é essa? Essa aqui é pra com a vanta, banana pra com a vanta Tem banana pra vanta, vanta e banana pra vanta E tem maçã, né Tem três rodadas de maçã, pessoal, aí, ó Banana pra vanta também tem aí, eu acho aí abrindo já aí, ó É, vai, eu acho, pessoal É a pitada da banha machada, viu Terreno bom aí pra você É liga pra comprar, né É Ligar pra comprar, pessoal Se quiser ligar pra comprar aí Se é você ligar pra comprar o cito Deixa eu mostrar aí pra vocês aí O cito aí, eu vou chamar um pedacinho do cito Olha, pessoal, aí a banana a gente vai levar Aí deu pra gente levar, né É uma itália de banana, pessoal É uma itália aí Toda na banana O quanto tá, eu vou deixar na descrição do vídeo O preço, vocês já sabem É 30 mil, ele tá vendendo O menino aí não vende É assim, ó Natural do pé É um sítio muito bom Com água Olha aí A banana madurece com o pé aí, ó Ninguém mexe, não, pessoal É o assossegado É, tem energia Água aí Se você quiser fazer um poço Você faz Água em cima da terra Água mineral É a estradinha Dez por cita É a estradinha Pra pegar a estrada principal aí, ó Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó É a estrada principal É onde passa aqui Os arros, né Pra ir pra Gamueiro Pra João Alfredo E pra outra cidade, né Pra Machado também É isso aí, pessoal Se tiver interessado aí É só você ligar pra negociar Desde já Agradecer a todos vocês Por acompanhar aí Um forte abraço A cada um de vocês Um forte abraço